A hidrelétrica de Sítio Grande está localizada no município de São Desidério, a 887 quilômetros de Salvador. Com capacidade total de gerar 25 megawatts de energia, a hidrelétrica vai utilizar águas do Rio das Fêmeas. A obra, que tem como principal característica o baixo impacto ambiental, também está gerando empregos e vai incrementar o agronegócio na região quando estiver concluída. Para o município de São Desidério, que é um grande produtor de grãos de algodão da Bahia do Brasil, e nós precisamos de energia e ela vai nos ajudar a estabilizar as linhas de transmissões que nós temos aqui no nosso município e na nossa região. Estão sendo investidos 100 milhões de reais nas obras de subtransmissão e distribuição de energia do Oeste Baiano com participação do Governo do Estado e do Grupo Neoenergia. A região ainda vai contar com mais duas hidrelétricas e quatro subestações. Vai beneficiar não só os moradores, pessoas físicas ou famílias, como também a indústria e a própria agropecuária. Ou seja, é fundamental que a gente, aliado ao investimento de subtransmissão e da rede de distribuição, a gente esteja em conjunto propiciando a energia local a baixo custo, que vai conseguir estabilizar a rede e dar segurança de consumo de energia para toda a região. A implantação da hidrelétrica também facilitará a ampliação do programa Luz para Todos na região, beneficiando mais de 2 mil pessoas de 11 povoados de São Desidério. A obra deve ser concluída em setembro. O custo ambiental é muito baixo para aquilo que a gente vai poder produzir, portanto é o modelo que mais nos interessa. Isso aqui foi favorável pelas condições topográficas e da hidrologia do Rio das Fêmeas e para nós é motivo de alegria. Fiz questão de vir para ver durante a obra e depois ver ela operando. E ela vai compor todo um sistema que a Coiba está montando para garantir uma maior oferta de energia, tanto residencial como para novos empreendimentos do agronegócio que estão chegando. Obrigado. Obrigado.